Uma jovem januarense está de malas prontas para ficar um ano nos Estados Unidos. Você vai conhecer Júlia Bergman Monteiro Frota, a primeira januarense selecionada para fazer o intercâmbio promovido pelo Rotary Club. O abraço nos pais e no irmão caçula já é de saudade. Aos 17 anos, Júlia Bergman estará longe de sua família por um ano. Ela foi selecionada a participar do programa de intercâmbio de jovens promovido pelo Rotary Club Internacional. Está indo para os Estados Unidos, mais precisamente no Texas. Sempre pensei que o intercâmbio é uma oportunidade única para quem faz e que a pessoa que faz ganha muito conhecimento, são experiências ótimas que passam lá nesse período. E minha tia, que faz parte do Rotary, tia Solange, ela informou a mim e a minha família. Então, eu e minha mãe, corremos atrás da documentação e fui fazer a prova, que aconteceu em agosto, lá em Belo Horizonte. Inês Consuelo Lisboa, no distrito 4760 do Rotary Club, destaca que Júlia conseguiu vaga após ser aprovada em concorrido processo de seleção. Os jovens, eles são rigorosamente selecionados, recebem um treinamento e são como embaixadores brasileiros do Rotary lá no exterior. E eles ficam em casas de famílias que também são selecionadas pelos outros rotarianos do país. E depois nós recebemos também um outro intercambista, quer seja da mesma nacionalidade ou não, de onde a intercambista, no caso, aqui de Januário, está indo. Nessa seleção que teve no ano passado, foram abertas as inscrições, ela se candidatou, tem todos aqueles requisitos básicos, a idade, a escolaridade. Ela fez a inscrição, foi aprovada no quarto lugar, dentro de mais de 100 pessoas. E, por causa da classificação dela, ela pôde escolher o país para onde ela irá. E teve esse treinamento, ela está indo para o Texas, vai ficar lá um ano, na casa de famílias rotarianas e também não-rotarianas. E nós iremos receber um mexicano, o Emílio. Os pais da jovem Bergman e John Kellyton apoiam o desejo da filha em ser uma intercambista, na expectativa que ela possa conhecer outras culturas e garantir à filha o amadurecimento. Essa conquista de Júlia é um orgulho para toda a família, né? A gente sabe que ela vai nos fazer muita falta, mas é por uma boa causa e a gente está muito tranquilo, porque a gente passou por vários treinamentos no Rotary, em Belo Horizonte, que passou, assim, muita segurança e conforto com relação ao programa de intercâmbio. E a gente torce e sabe que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai ter um ganho muito grande com relação a uma nova cultura, aprender uma língua, né? Falar de maneira fluente, vai enriquecer ela como pessoa, vai conhecer novas pessoas, uma nova maneira de viver, de ver o mundo. Então, acho que só tem a acrescentar na vida dela. É, isso é uma experiência única, né? Vai para outro país, né? Longe de família, sozinha, sem ninguém. E, ao mesmo tempo, um amadurecimento, né? Falar uma outra língua, né? Muito bacana, né? É isso aí, vai ser uma experiência bem bacana. Os Bottoms começam a ganhar o blazer oficial da intercambista, adquiridos com os treinamentos antes de viajar. Os Bottoms, eu adquiro eles nas encontros do Rotary, que a gente vai trocando os Bottoms com os intercambistas. Então, tem Bottoms aqui de pessoas do mundo inteiro. Então, é muito interessante, tem um valor sentimental muito grande em cada um deles, né? Agora, é aproveitar a oportunidade. Então, eu agradeço minha família, o Rotary, todo mundo que me ajudou nisso. Meus amigos também, que estão comigo sempre. E eu espero que dê tudo certo, eu vou fazer, vou me dar o meu melhor para que dê tudo certo. E deixar todo mundo que tosse por mim muito orgulhoso, né? E eu espero curtir muito e aprender muito. E me descobrir também, e evoluir como pessoa. E aí E aí E aí Obrigado.